Bom, chegou a hora da sua participação aqui no SP Record, é o quadro esperado você no SP. A gente volta então a falar ao vivo com o Gustavo Batista. Quais são os destaques de hoje, Gustavo? Olha só, a gente vai falar primeiro de uma vaca que é muito especial, não é qualquer vaca não. É uma pura representante da raça Gir, produtora de leite. Essa aí é a conquista que vive num sítio em Jurussé. Uma curiosidade, essa raça, a Gir, é de origem indiana. Quem mandou esse vídeo foi o Edmar, o dono da conquista. Aproveitando que estamos no campo, olha a Emily. Ela adora brincar com as galinhas e cuida bem delas, viu? Essa foto foi feita na área rural de Franca. E o Thor, vocês se lembram dele, né? Essa semana ele já comeu castanha sentado na mesa aqui no Você no SP. E hoje o Thor aproveitou que o sol saiu para tomar um banho de piscina. Tá gostando, Thor? Esse tem uma vida boa, né? A Débora de Franca que mandou para a gente o mergulho do Thor. Agora essa imagem é difícil de acreditar. Esse aí é o Jack tomando água de coco direto do canudinho. Quem mandou a foto para a gente foi a Marisilda Chioda de São Carlos. Nós conversamos com a Marisilda e ela disse que o Jack só morde o canudinho. Foi uma foto aí bem fofa dele, né? E a gente encerra o Você no SP com uma imagem que contraria a difícil convivência entre cães e gatos. Esses são o cachorro Costelinha e o gato Petrúquio. Os dois são inseparáveis, até na hora de tirar o cochilo estão juntos. Quem fez o vídeo e mandou para a gente, para o Você no SP, foi o Sérgio de Nuporanga. Publique seu vídeo nas redes sociais e em modo público e marque a nossa hashtag Você no SP. Se você não tem rede social, mande seu vídeo para o WhatsApp da Record TV. Anote no número 16993054405. Se você quiser rever essas participações, basta acessar o YouTube e buscar pelo nome Você no SP. O endereço completo aparece aí no seu vídeo. Chico, Flávia, bom fim de semana. Obrigada, Gustavo. Bom final de semana para você também. A imagem ali do cachorro e do gato é a natureza provando para a gente, como eu já disse, né? Que é possível viver em paz, né? Olha aí que imagem bacana. A imagem ali do cachorro e do gato é a natureza provando para a gente, como eu já disse, né? A imagem ali do cachorro e do gato é a natureza provando para a gente, como eu já disse, né?